Família Beteiro hoje vai assistir Dudu Beteiro jogando vôlei. O detalhe é que ele não sabe disso. Nós vamos gravar como se fosse fazer uma gravação pra família. Porque se eu falar pra ele que a gente vai gravar ele jogando pra postar no YouTube, ele vai ficar mais nervoso do que já tá, porque ele tá muito ansioso com esse vôlei. Então nós vamos ter que agir naturalmente, como se nem estivesse gravando. E vamos registrar o Dudu disputando a copinha de vôlei. E vai ser muito legal. Quem é novo por aqui, se inscreve no canal, seja bem-vindo. Bora chegar a 2 milhões de inscritos. E a partir de agora, a gente vai tá junto com ele. Então, vamos agir mais naturalmente, beleza? Só pra registrar, Dudu, você tá avisado. Se colocar o dedo na boca, eu vou gritar... Ô dedo! Se se coçar, eu vou gritar... Tá coçadinho! Se colocar a mão no cabelo, eu vou gritar... Tá lindo! Então já sabe, né? Tá avisado. Entendeu? Se concentra no jogo. E aí, Dudu do Futuro? A gente ganhou, a gente perdeu tudo. E aí, Dudu? Quanto aí, Dudu do Futuro? Foi bem? Você se coçou? Quanto às vezes o Beno gritou? Você não vai gritar? Eu vou! Eu também vou! Ué, mas ei, ó... Tá lindo, ó! Ele super quer ir lá no vôlei. Olha aí, ó. Ele é animadão pra ver o irmão jogar vôlei. Ele super quer ir apoiar o irmão. Né, Rafa? Ele fez até uma placa escrito... Vai, Dudu! Né, Rafa? É isso aí que dá. Tirar o piada no PC no domingo. O apoio é tudo. O apoio moral é tudo, galera. Ô, Rafa, o que você falou pro Dudu agora? Fala aí o que você falou, Rafa. Fala aí, Rafinha. Você quer ver o Dudu sendo amassado, Rafa? Você tá brincando. Você tá brincando, né, amor? Você quer que o Dudu ganhe, né? Claro, nós queremos. Ninguém vai torcer contra o Dudu, né, amor? Rafa! O nome do Dudu tá como Dudu Bateiro. Será que vocês vão chamar Dudu Bateiro? Eduardo Bateiro? Vou gritar aqui, Eduardo Beteiro! Vamos gritar, ó. Ninguém bateu nele. Ninguém bateu nele. A diretora do colégio. Dudu mandou aquele tchauzinho pra diretora. Bateiro! O Eduardo Beteiro! O Eduardo Beteiro tá bom, né? Galera, a primeira disputa do horário agora é do Dudu. Tem um monte de time e o primeiro time a entrar foi o dele. O time adversário dele já tá lá com a bola e vai começar a primeira. Boa sorte, Dudu. Estamos torcendo por você. E a primeira bola veio nele. Boa! Ui, quase fez ponto! Boa, Dudu! Aê, bola nossa. GG, time! Uhul! Tentaram fazer uma comemoração ali. Não saiu. Tá todo mundo muito tímido ainda. Soltando. Então vamos lá. Boa! Boa! Boa, Dudu! Aê! Pegaram ainda? Quase! Aê! Uhul! Aí, ó, já soltaram mais um pouco. Aê, foi no mesmo lugar, eu sabe? Aê, foi no mesmo lugar, o salto. Uou! Boa! Agora bate. Bate, véio! Eu falei pra ele bater essas bolas. Boa! 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 Aê, garoto! Muito bom! Lá no fundo, muito bom! Boa! Eles já foram mais pra trás lá. Ele tá sacando tudo do fundo. Virou a partida no saco. Muito bom, mano! Out! 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 3 e 7, só mais dois times. O Du está com 100% de aproveitamento. Último ponto, se fizer esse ganha. É isso, é isso! Ganhemos! Ganhemos muito! Ganhemos demais na primeira, o Dudu com 100% de aproveitamento, que orgulho do menino. Já já tem mais partida, tomara que ele vá bem também. Né Rafa? Tá feliz que o irmão ganhou? Tá! Gão boné! Ai que legal! O que que é esse prêmio? Pela vitória? Não é, a gente foi sorteado! Sorteado? Ai que sorte! Mandou bem, hein? 100% de aproveitamento! A hora que você bater uma, você bate, faz o ponto e manda coraçãozinho pro papai! Tchau! 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 ver o irmão jogar não sei não se deve beber doido também esse parquei até seis anos a fim achou uma tampinha no chão e falou que vai brincar com ela agora vai quero ver a tampinha carro tem que super longe um super lançamento de tampinha realmente dá para utilizar essa tampinha vai arremesso de tampinha e ele vai arremessar 23 e não dá nem pra vê-la direito tão longe que foi aqui vai ter que chegar até aqui quase faltou só metade caminho o rafa vai ficar lá para trás rafa venha venha seu devagarinho você é muito devagar eu vou ganhar de você de boa na verdade não foi um dia porque o diante quer ter que aparecer do nada né tipo assim ó que foi você achou um super graveto uma espada poderosa ninguém acreditava no poder dessa espada até que ele a encontrou e fez a mágica do último samurai de graveto olhe para o poder dessa espada graveto ela é muito poderosa não bate em mim não rafa não joga poder em mim por favor ai não para com isso é melhor você parar rafa não ai para rafa eu vou morrer só tem mais um de vida ai a terceira partida começando começamos bem já fizemos o primeiro ponto oi oi... oi então eu vou me encher Boa, Dudu! Ah, garoto! Uou! Que rali, hein? Uou! Que bola! Não, não foi 12 a 0 Vai até 15 Foi fora 12 a 1 Tô aqui partida Que bola Que bola 13 a 8 Só mais dois Só mais dois Passou Só mais um Só mais um Só mais um Pelo que me parece É a final agora E a gente começou Levando o ponto Passou Ah, não passou Triste Aê Finalmente Primeiro time Primeiro ponto do time Esse Uhul Boa Boa Que bola Dudo Que rali Ai 9 a 4 Boa 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 O saque é do Dudu agora Capricha, garoto Boa bola Aê Ponto de saque Vamos recuperar time 12x8 Boa bola 12x9 Nossa, tá vendo toda a menina aqui Ela tá jogando muito 13x9 Elas estão a 2 pontos de ganhar E 13x10 Agora a gente tem chance no saque do menino Que saca muito bem Ele manda muito bem no saque, tem bastante chance Opa Tem bastante chance Tem chance no saque de ser menino 13x11 Capricha, garoto Capricha, garoto Aê 13x12 Caraca, garoto Caraca, que partido Boa garoto Boa garoto Boa garoto Muito bom Bora Capricha 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 Nossa, passou 14x13 Se elas fizerem, acaba Se elas fizerem, a gente perde A torcida A torcida tá doida aqui A torcida tá doida aqui galera Foi por pouco Foi muito bom Foi muito bom Segundo lugar Tá ótimo Jogaram muito bem Hora da premiação agora Boa garoto 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 o segundo lugar boa mano o objetivo é não deixar a folha cair olha a folha ali ó essa folha tem que até o shopping com a gente não vai embora não não foi isso garota se agarra e segura isso isso eu consigo ver ela acho que dá pra ver cantar eu perdi o desafio perdeu e agora acredito é isso gente o vídeo vai ficar aqui é o vídeo é o vídeo da seleção brasileira de vôlei do vôlei barra do nosso garoto de aproveitamento jogou muito em hoje jogou muito orgulhosa escolhendo que vai almoçar depois é rouca tentando gritar lá e o rafa ficava brigando comigo para mãe né rafa jogaram muito galera foi muito legal hein foi foi isso aí tchau pra vocês tchau 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 tchau